Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a como ativar o modo desenvolvedor no seu Moto G22 Primeiro você vai entrar no ícone de configurar, vai descer até o final sobre o telefone, desce até o final, número da versão e vai começar a clicar aqui várias vezes Se você tiver senha no celular vai pedir a sua senha, se não tiver não vai pedir, coloca a senha do celular, você agora é um desenvolvedor Volta para trás, entra em sistema, opções do desenvolvedor e aqui temos todas as opções de desenvolvedor Para desativar essas opções, clica aqui, só que vai pedir para você reiniciar o celular, você clica em reiniciar e ele vai reiniciar já desativando o modo desenvolvedor, beleza? Basicamente esse foi o vídeo, se eu te ajudei não esqueça do like, deixa o seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com engajamento no YouTube E se for possível se inscreva no canal para mais vídeos Um abraço a todos e até o próximo vídeo